Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que estejam bem. Hoje, eu vou ensinar pra vocês como que eu customizei esse chinelo usando o fio de malha, tá bom? Eu recebi algumas mensagens me pedindo pra poder fazer esse vídeo, e hoje eu vou mostrar pra vocês como que é. É super simples, né? Você vai usar o fio de malha e vai usar o ponto de crochê. O fio de malha, gente, pra quem não conhece, ele vem assim, olha, tá? Vem um rolão, é uma malha mesmo, bem macia, tá? E tem ele mais espesso, mais fino, mas dá pra fazer dos dois jeitos, tá bom? Você vai precisar de um chinelinho havaianas flat, que foi o que eu fiz ali, foi com flat, tesoura, a agulha, eu usei a número 8. Essa daqui eu uso pra mim poder fazer o acabamento, o alicatinho pra poder tirar a tira que eu já tirei aqui, tá? Essa pedrinha aqui, olha, é pra mim poder finalizar na florzinha, mas aí vocês podem usar a pérola, o que vocês acharem melhor. Então, vamos começar. Ó, eu tirei aqui a tira, tirei a tira. Pode tirar tudo se vocês quiserem, tá? Mas eu prefiro deixar assim pra mim poder marcar direitinho e ver se tá ficando certo aqui no chinelo. Aqui, olha, o que que eu faço? Eu coloco mais ou menos aqui uns dois dedos de fio de malha, assim, pra eu poder começar a fazer os pontos e a passar aqui por cima, tá? Então, pra começar, a gente vai fazer isso aqui, ó. Ó, tá assim, né? Ó, você vai pegar a agulha, vai trazer e vai fazer o primeiro ponto. Ó, deu pra entender? Vou fazer de novo esse início pra vocês. Colocou mais ou menos aqui, a gente vai passar os pontos aqui em cima. Peguei a minha agulha. E vou buscar aqui atrás o ponto. E agora, a gente vai fazer em toda a correia, dessa forma. Fazer ele mais firme. Não precisa de ser tão apertado, mas faz ele firme pra não ficar um ponto mais frouxo e um ponto mais apertado. Pra ficar igual, aqui, olha, em toda a correia, tá, gente? Eu usei esse fio aqui, ele é mais espesso, mas fica bonito também o chinelo. Fica parecendo uma chinelufa. Quem achar melhor, gente, pode tirar a correia, tá? Não tem problema. E esse aqui, a gente vai fazer em todo, ó, em toda a correia. Esse modelinho, gente, eu ainda não tinha visto, tá? Eu tava querendo fazer alguma coisa usando o fio de malha e o chinelo. E aí, eu fui fazendo entre muitas tentativas. Eu desmanchei várias vezes. E aí, enfim, consegui fazer aquele modelinho ali. Que ficou uma gracinha, super confortável. Então, entre muitas tentativas, eu consegui chegar nesse chinelo. Aqui, vocês viram que eu passei pra cá, né? Pro outro lado, normalmente. Sem problema nenhum. Você só continua fazendo o ponto. Foi difícil de acertar direitinho pra ele ficar certinho no pé. Mas eu consegui fazer de uma forma em que ele... Esse fio, a hora que você faz os pontos, ele vai moldar na correia e dar certinho no seu pé. Aqui, gente, olha, nós terminamos essa parte, mas nós vamos voltar aqui, ó. Tá? Ó. Terminamos. Aí, aqui, ó. Do jeito que tá aqui, olha, a gente vai fazer isso, ó. Ó. Presta atenção. Entra aqui dentro. Pra voltar. Pra gente voltar. Tá? Então, a gente vai entrar dentro desse ponto aqui. A gente vai voltar em toda a correia novamente. Deixa eu tirar mais um pouco de fio aqui. Ó. Deixa eu tirar mais um pouco de fio aqui. Tá? Obrigado. E a gente vai aqui até o último, ó, quando chega aqui, gente, olha, nessa parte que a gente já tá caminhando pra voltar aqui, então, a gente vai pegar esse ponto aqui e vai passar aqui dentro da correia. Por quê? Porque é isso aqui que eu descobri fazendo, que vai fazer ele tomar jeito e ficar certinho na correia. Tá vendo que ele já virou, olha, pra encaixar direitinho no pé, tá? Se você deixar isso aqui solto e não fizer isso aqui, normalmente não vai dar certo. Então, aqui, ó, o último ponto, ó, chegamos no último ponto, a gente vai enfiar isso aqui, tá bom? Aí, agora, a gente vai continuar... Só que ele ficou muito largo. Não pode ficar tão largo, olha. Entenderam? Ó. Aí, agora, a gente vai continuar aqui, ó. Enfilei a agulha aqui, nós vamos continuar aqui, pra gente poder fazer o acabamento, ó. Puxei lá embaixo, entrei no próximo, aí a gente vai fazer isso, ó. Entenderam? Entrei, puxei, ó. A gente vai percorrer todo o trabalho que nós fizemos assim agora. A gente vai percorrendo. A gente vai percorrendo. Olha como que vai ficando. Olha como que vai ficando. Olha como que vai ficando no final. Então, nós percorremos todos os pontos que nós fizemos. Uns pontos que são mais apertados mesmo. Aí, na hora que a gente chega aqui no final, olha, pra ele dar aquele caimento que eu falei com vocês da tira, a gente vai fazer isso. Novamente, vai pegar esse último ponto e vai enfiar ele aqui na tirinha do chinelo. E aí, ele vai dar todo o caimento que a tira tem que ter. Olha. E aí, o que que nós vamos fazer aqui agora? A gente vai fazer o acabamento. Esse fio aqui, a gente corta mais ou menos esse ponto. Eu tenho uma cola de tecido e a gente pode usar ela também, tá? Pra poder colar ali, pra sumir esse pedaço de fio. Aqui, olha, eu puxo ele aqui. Tá vendo a agulha menor pra que serve? Pra gente poder fazer esses pequenos detalhes, ó. Aí, aqui, você cola, ou você continua enfiando ele aqui pra dentro e pode dar um pingo de cola aqui. Tá bom? Aí, aqui, a gente vai enfiar ele na tira, no solado. Vai enfiar a tira no solado. Aí, ó. Ele dá todo o caimento da tira que o chinelo precisa. Gente, e é super macio, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a florzinha pra gente colocar aqui. Aí, vai da criatividade de cada um, gente. Dá pra colocar florzinha, ou vocês podem, é, colocar pérolas, né? Bordar essa parte com pérolas. Vai da criatividade agora de cada um. Como que quer fazer? Eu vou usar um outro fio. Vou usar esse aqui, pra gente poder fazer a flor, tá? Florzinha é super simples. Eu acho que eu já ensinei pra vocês, mas essa daqui, como ela é menor, ela é diferente. Mas, praticamente, os pontos são o mesmo. Aqui, a gente vai fazer o anel mágico, assim. Vai puxar, vai fazer uma correntinha, tá? A gente vai pegar aqui, vai entrar. Vai fazer um ponto. Aí, faz mais uma correntinha e fecha essa pétala. Ó. Aí, vem, faz uma correntinha. Faz um ponto. Faz uma correntinha. E fecha. Vamos repetir esse processo. Até você ver o tamanho da sua florzinha, mas eu fiz com cinco pétalas, tá? Tá? Vamos pra última pétala. E aqui, a gente vai fechar o círculo mágico. Aqui, ó. Nessa ponta, a gente fecha. Opa, caiu. Eu tô fazendo no lugar e é mais alto. Deixa eu puxar aqui. Eu vou ter que fazer outra florzinha, porque aqui tinha uma emenda, tá vendo? Nessa emenda, a hora que eu puxei, o fio, na hora que eu puxei, ele rasgou. Mas a gente faz outra flor. Sempre esses fios vêm com algum tipo de emenda, tá, gente? Então, a gente tem que ficar de olho nisso. Tem gente que até tira o novelo todo pra poder ver onde é que estão os fios. Então, é bom que eu vou fazer de novo aqui pra vocês, ó. Uma correntinha. Eu vou fazer mais rápido, um pouquinho. Um pouquinho. Amém. 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 Terminamos. Deixa eu cortar aqui, tomara que não arrebente na hora que eu for puxar. A gente vai puxar o círculo mágico. Podemos tirar aqui. Aí. Acho que eu puxei com muita força, foi isso. Olha, ficou pequenininha. Se vocês quiserem, pode fazer ela um pouquinho maior, não tem problema. Aí, o que que eu fiz aqui? No outro, eu já tinha contado os pontos, eu coloquei um, dois, três. Aí, nesse terceiro aqui, ó. Pra ficar certinho. Puxei um dos fios. Aqui, eu puxei o outro fio. Sempre, quando vocês fizerem, vocês olhem direitinho pra poder ficar os dois pés iguaizinhos na posição certa, tá? Pra não ficar torto. Aí, aqui, eu amarro. Lembrando que vocês podem terminar do jeito que vocês quiserem. Colocando pérolas em volta, strass, dá pra colocar também, fica legal. Sempre usando a criatividade, tá? Aqui. Aí, com aquela cola que eu falei com vocês, eu vou colar o miolinho aqui da florzinha. Ó. Prontinho. Gente, eu espero que vocês tenham aprendido esse modelinho. Olha como ficou lindo. Eu espero que vocês tenham aprendido, tá? Se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, curtam, comentem, tá bom? Pra eu poder fazer mais vídeos como esses pra vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.